Tu é bem-vindo entre nós, Senhor Esse lugar é Teu Nós somos por Teu louvor Vem nesse lugar, meu Deus Oh, Senhor E que a vontade Oh, chame a atenção dEle Chame a atenção do Teu Deus Declare, diga Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os loucores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os loucores Receba os loucores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os loucores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os loucores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os loucores Tu és bem-vindo entre nós Oh, Senhor Oh, Senhor Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Esse lugar é Teu Oh, nós somos por Teu loucores Vê nesse lugar, meu Deus Oh, Senhor E que a vontade Oh, chame a atenção dEle Chame a atenção do Teu Deus Declare Diga Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Receba os loucores Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós